Centenas de imigrantes detidos num centro de detenção no sul da capital da Líbia foram transferidos para outro local por causa de combates nas imediações. Os confrontos entre as milícias ocorreram na segunda e na quarta-feira à noite nos subúrbios de Trípoli, deixando de pelo menos 27 mortos e cerca de 100 feridos. A informação foi transmitida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Cerca de 300 imigrantes, na maioria eritreus, etíopes e somalis, foram transferidos para o centro de detenção de Abu Salim, na capital. A operação foi coordenada com outras organizações da ONU, com os Médicos Sem Fronteiras e com o Departamento Livre de Combate à Imigração Ilegal.